Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje quero falar com vocês sobre Google Pay, agora é carteira digital. Saiba aqui todos os benefícios dessa novidade Google Pay, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, temos uma nota do Google Pay, vamos entender um pouquinho o que mudou aí na carteira digital Google Pay. Veja, conheça a carteira do Google, o aplicativo do Google Pay agora é carteira digital. Usando essa carteira digital, você tem acesso rápido e seguro aos cartões de débito, crédito e de fidelidade, além de ingressos, cartões de embarque e outros benefícios. Recebemos uma novidade quentinha da parte do Google. Agora, Google Pay se chama Carteira do Google. O aplicativo tem novos recursos e um design reformulado, além de novas configurações de privacidade para controlar melhor como os seus dados são compartilhados. Instalar a carteira do Google Pay. Usando essa carteira digital, você tem acesso rápido e seguro aos cartões de débito, crédito e fidelidade, além de ingressos, cartões de embarque e outros benefícios. Ainda é possível pagar em qualquer lugar que aceita o Google Pay online e encontrar o botão desse recurso para finalizar a compra ou usar o preenchimento automático no Google Chrome ou Android. Também é possível usar um cartão salvo na carteira para fazer pagamentos por aproximação em todas as lojas que aceitam o Google Pay. Nos próximos dias, a carteira do Google vai substituir o aplicativo Google Pay. Você pode acessar a carteira usando a gaveta de aplicativo ou fazendo download no Google Pay Store. Confira as novidades. Faça pagamentos em todas as lojas, embarque em voos, participe de eventos e muito mais usando seu smartphone Android ou relógio Wears OS. Use o botão de adição para incluir novas funções de acesso rápido na tela inicial ou salvar itens de sites ou aplicativos. Confira seus pagamentos por aproximação mais recentes com apenas alguns toques. Organize e encontre seus cartões e ingressos mais facilmente. Gerencie os dados da sua carteira nos produtos do Google. O aplicativo renovado tem configurações de prática. Novas e detalhadas que colocam você no controle de como seus itens são compartilhados. E para você saber quais são os bancos que estão configurados aqui junto à nova carteira do Google, veja na tela. Acesso Bank, Banco Bradesco, Banco do Brasil, Banco Inter, Banestes, BRB Card, BTG+, Digio, Neon, Next, Nubank, Banco Original, Porto Seguro, UpsiCred, XP Investimentos. Não sei se você já conhece o nosso blog. Nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês, referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal. www.altarendablog.com.br Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis. As informações quentinhas para vocês. Clique aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Estes são os bancos que estão cadastrados aqui no aplicativo do Google, né? No entanto, pode ser que já tenha um outro banco já aprovado. Você pode testar o seu cartão. Se ele aceitar entrar aqui no aplicativo, aí você pode fazer o teste, tá bom? E os cartões que permitem você fazer compras nas lojas físicas e online é o Acesso Bank Bradesco, o Banco Brasil, Banco Inter, Banestes, Banrisub, RB Card, BTG+, Digio, Itaú, Neon, Next, Nubank, Original, Porto Seguro, Wise, Brasil, Pagamentos, Upsi, Crédit, XP, Investimentos. Outros bancos. Você pode verificar aqui quais são as bandeiras que aceitam, né? Visa, Master, Débito e Crédito, entre outras mais, tá bom? Pois é, pessoal, legal, né? Essa novidade do Google, né? Vamos esperar agora atualizar o aplicativo para a gente poder ver como realmente vai ficar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Michel Gomes, um grande abraço. Ana Paula de Oliveira, um grande abraço. Cristiano Souza, um grande abraço. André Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.